Para muitos, elas aparecem como a luz no fim do túnel. As comunidades terapêuticas são entidades que acolhem e oferecem serviços de atenção às pessoas com dependência de substâncias psicoativas, como álcool, maconha e crack. Foi em uma dessas entidades que este eletricista encontrou o espaço para superar a dependência. Tinha se tornado uma vida difícil, uma vida rotineira, que caiu no fundo do poço. História semelhante a deste cozinheiro, que vê na comunidade terapêutica um lugar para recomeçar. Livre eu nunca vou ficar, eu vou sempre estar aqui procurando formas de estar em manutenção da minha recuperação. Eu acredito também que, em nome de Jesus, eu vou ter uma vida boa. E para ajudar essas entidades da sociedade civil, o governo federal lançou edital para contratar mais vagas. O orçamento da iniciativa supera os 87 milhões de reais. Os recursos são pagos conforme o atendimento prestado pelas entidades e o número de atendidos. Serão pouco mais de R$ 1.172 mensais para o acolhimento de adultos e mais de R$ 1.500 para acolher um adolescente ou uma mãe nutriza acompanhada do bebê de até um ano de idade. Os pacientes devem estar de acordo com o tratamento e as comunidades terapêuticas devem garantir estrutura física adequada, recursos humanos e equipe técnica, como psicólogos e médicos, além de projeto terapêutico. A gente recebe essa notícia positivamente, especialmente no que tange àquilo que foi verbalizado pelas lideranças aqui do governo federal. De que haverá um acompanhamento da efetividade desses serviços, uma exigência do quadro de recursos humanos, uma referência desses usuários na rede pública de serviços, avaliação médica. Os convênios entre governo federal e comunidades terapêuticas já garantem assistência a 12 mil pessoas por ano. Com o novo edital, o atendimento será ampliado e vai chegar a 20 mil dependentes de álcool e drogas, que vão ganhar uma oportunidade de mudar de vida. Além de articular as ações do governo, dobrando a capacidade de contratação de entidades e quase dobrando a quantidade de pessoas atendidas. O edital também prevê que as comunidades terapêuticas serão submetidas a avaliações externas de eficiência e eficácia no decorrer do contrato. Nós estamos reconhecendo o trabalho de diversas comunidades que estão espalhadas pelo Brasil e que nós decidimos usar parte do dinheiro do governo federal para apoiar essas comunidades.